Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, chegamos nos 30 mil likes. Quando eu mostrei pra vocês essas canetas aqui posca, que são as canetas que funcionam com tudo, quem aí lembra do vídeo? Eu disse que quando eu batesse 30 mil likes, que eu achava que era impossível, eu iria fazer um vídeo estragando, aliás, pintando a minha bota maravilhosa da Melissa, que eu usei uma vez só pra tirar uma foto e já vou estragar. E eu tava meio incrédula que vocês iam deixar tanto like, ainda mais porque na época do vídeo eu nem tava tendo tanta view assim, eu não tava tendo tanto like assim, mas como vocês gostam de ver eu estragando as minhas coisas, vocês deixaram like pra caramba. Eu acho que foi bom, né, porque aquele vídeo até pagou já o preço da bota, então tudo bem, vocês venceram. Ah, inclusive vocês me mandaram mensagem lá no Instagram, desesperados, deu 30 mil, deu 30 mil, deu 30 mil, quando que você vai fazer? Tá aí, prometido, antes eu prometi as coisas e eu não trazia, agora eu parei com isso, porque senão vocês não voltam mais. Tô aqui com as canetas que eu já testei pra vocês, porém eu trouxe uma novidade, que eu vi no site da Posca hoje mesmo, né, eu já falei pro Diogo buscar pra mim, porque ele tava na rua, daí ele já comprou, que é uma caneta Posca ponta de pincel, que é a que eu vou fazer a finalização. Nunca usei essa caneta antes, e vamos fazer mais um desafio aí, se vocês baterem de novo 30 mil likes, eu compro um kit grandão, ou monto um kit grandão dessas canetas, eu não sei se vende tipo kit fechado, mas eu posso comprar todas as cores e testar aqui no canal, tá? Então bora bater mais 30 mil likes que eu faço com a ponta de pincel, deixa eu ver, num shape de skate, sabe? Aquele negócio de skate, o Diogo faz um também. Eu pensei em fazer numa prancha de surf, mas o Diogo disse que é tipo 300, 400 dólares. Daí não dá, né? Pra vocês terem uma ideia, eu nem abri ainda, eu não faço ideia mesmo com o que é. Ela também é aquele negócio de ter que ativar e tal, né? Se vocês assistiram o vídeo da Posca, vocês sabem o que eu tô falando, e se você ainda não viu, eu vou deixar no final do vídeo, tá? Por isso que ela veio aqui com a ponta branca. A ponta parece daquele pincel fuder, é bem parecido mesmo. Eu não sei como que eu vou ativar isso aqui, deixa eu ver. Ah, tá, beleza. Tem uma forma de ativar ela diferente, ela tem aqui esse negócio atrás, que eu tenho que apertar e chacoalhar. Porque se eu ativar ela pela frente, vai estragar a ponta, né? Faz sentido. Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui nas instruções, era tirar a pontinha e apertar. Começou a descer, gente, que legal. Essa caneta aqui, ela foi mais cara que a Posca comum. Quanto que foi, amor? 8 dólares. É, e as outras? As outras foram 4. Então ela foi o dobro, né? Legal esse sistema de apertar, né? E aí, além das que eu já tinha, eu pedi pro Diogo comprar pra mim também a roxa e a laranja. Nem abri ainda também. Não sei se eu vou usar todas essas cores, tá, pessoal? Mas já vou deixar aberto aqui, porque se eu não usar hoje, provavelmente eu vou usar outro dia, né? Tchan, 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 tchan. Pra quem aí usa Melissa e tal, sabe que a Melissa tem um cheiro mó gostoso, né? Eu abri a caixa, veio tipo um peido de Melissa na minha cara. A ideia que eu tive pra fazer essa bota, na verdade, foram várias. Eu pensei em fazer um negócio, tipo, meio Romero Brito. Aí depois eu falei, ah, não. Aí depois eu pensei em fazer uma coisa, tipo, meio Van Gogh, pintar a coisa com céu estrelado. Ou os girassóis, alguma coisa artística. Só que eu achei que eu não iria usar a bota assim. Eu falei, ah, eu quero pintar a bota, mas eu quero usar ela ainda. Daí eu pensei, pensei, pensei. Fiquei alguns dias pensando. E aí eu decidi que eu iria fazer alguma coisa pra usar no Halloween. Porque no Halloween eu posso usar coisas esquisitas. Eu ainda não usei essa bota, porque o salto dela é enorme. E eu sou muito alta, então as pessoas vão ficar olhando pra mim quando eu usar essa bota. Tipo, meu, como é gigante. De onde saiu esse titã? E no Halloween eu posso fazer o que eu quiser. Porque, né, eu posso ser o tropeço que ninguém vai ligar. É, combina ter, né, o tropeço, enfim. Pra facilitar o processo e também eu não sei se eu vou conseguir apagar as canetas, né. É um negócio meio permanente. Ainda mais que a bota é branca. Eu tirei algumas fotos da bota da parte externa, interna, a parte de fora e a parte da frente. Pra fazer um pequeno rascunho aqui do que eu quero fazer mais ou menos. Pra não ficar boiando com a caneta na mão duas horas assim. Ah, e agora? O que eu vou fazer na minha bota? Porque não vai dar pra apagar. Então eu vou fazer aqui uma coisinha assim, bem simples, digital. Só pra me guiar mesmo na hora de fazer a bota. Eu vou desenhar com esse maravilhoso lápis aqui, que é um lápis comum. Não quero fazer direto com a caneta. Mesmo que eu já fiz o concept no iPad, pode ser que eu erre. Então eu vou fazer o rascunho com o lápis. Depois eu vou vir pintando. E por último eu vou fazer o contorno. No outro pé, pessoal, eu vou utilizar as cores diferentes. Então um pé vai ser de uma cor e o outro pé vai ser de outra cor. Em um pé eu vou usar as cores verde, roxo. E no outro eu vou usar mais tipo um rosa com alguma outra cor que eu não sei ainda. Vai ser tipo um rosa cor de cérebro. Porque eu vou fazer alguns cérebros aqui. Caramba, gente. Ela é muito forte essa caneta, né? Eu fico impressionada, sério mesmo. Adeus, era uma vez um sapatinho branco. Tão fofo, tão meigo. Que eu vou transformar num monstro. Mas pelo menos só eu vou ter esse sapato. Ficando bom ou não, vai ser exclusivo, né? Tem esse lado bom. Porque também quem ia querer uma porcaria dessas, né? Não, não, não vou falar mal. Vai que fica zoado. Isso é a primeira vez que eu tô fazendo. Tipo, pintando em sapato. Essas coisas nunca fiz antes, tá? Então eu tô um pouco nervosa. Já comenta aí. Força! Força, Rê! Você tá... Só pra eu saber se você tá vendo esse vídeo como deveria ser visto. Não tá pulando direto pro final. Comenta aí. Força, Rê! Pra eu continuar no foco aqui. Eu vou delimitar as áreas que eu vou pintar de verde. Pra não fazer besteira. Eu queria fazer o degradê do olho aqui. Só que esse rosa que eu usei, ele é muito forte. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar umas pingadas aqui no meu potinho. Diguetinho, muito bonito. E vou misturar com um pouquinho, muito pouco de água. Pra ver se eu consigo fazer o degradê do olho. Depois que eu terminar, eu esqueci de falar pra vocês. Eu vou passar um spray pra fixar tudo. Então talvez ele fixe ou não. Não sei, a gente tem que testar, né? Como eu falei pra vocês, nunca fiz isso antes. Então pode ser que dê errado ou não. Tem que tentar, né, minha gente? Vou olhar aqui na minha água mesmo, que eu tô bebendo. Porque eu esqueci de pegar o trago. Sempre uma gambiarra, né? Quem não curte uma gambiarra? Ainda mais a gente brasileira. Quem vai fazer é falar gambi. Tá, vou molhar só um pouquinho aqui. Pra ver se eu consigo fazer o efeito que eu quero no olho. Olho! No olho! Olho! Ah, eu acho que não vai dar certo, né? Foi meio burrice da minha parte. Porque não vai aderir, né? O sapato. Ah, que burra! Dá zero pra ela! Mas eu tentei, né? O importante é tentar. Vou dar no outro aqui. Vai que cola, né? Mas não vai colar, não. Não, Renata! Não foi dessa vez! Tô com uns algodões aqui. Pra limpar as cacas que eu faço. Óbvio que não ia entrar água aqui, né, gente? Tô achando que é aquarelo, né, nossa? Por mais que eu deixasse aqui, não ia adiantar. Então, sai pra lá, potinho. Vamos voltar aqui pro normal? Só se eu passar um amarelo no olho dele, né? Será que fica legal? Não, não. Acho que não. Acho que vou deixar preto mesmo. Preto não, branco. Esse amarelo aqui eu vou corrigir com o branco. Essa caneta aqui tem que tomar um cuidado, gente, porque ela abre muito. Ela é muito boa. Eu nunca tinha testado ela antes, né? Agora eu já quero comprar as outras também. Não esqueça o seu like! Só que eu tenho que tomar um cuidado porque ela tem a ponta muito grossa. E é preto, né? Se eu, tipo, triscar ela aqui, ó, pode dar muito errado. Agora eu fiquei com bastante vontade de testar as outras foscas ponta de pincel. Porque essa daqui eu tô achando ela muito boa. Ela é meio difícil de controlar, mas agora eu fiquei com vontade de fazer uma resinha completa pra vocês, né? Eu sou assim. Tem que tomar cuidado na hora de retocar algumas partes que ficaram brancas, porque senão eu passo por cima do contorno. E aí depois eu tenho que contornar de novo, né? Então é importante tomar esse cuidadinho aí. Se você for tentar fazer, tô te dando essa dica aí já. Toma cuidado. Vou fazer também umas veias bem loucas no olho. Vou montar essa carninha aqui que ficou pra fora. Precisaria de uma caneta com ponta mais fina, mas eu não tenho. Então eu vou fazer com essa daqui mesmo. É só ir bem de levinho que dá certo. Ó o que eu falei pra vocês aqui, tá vendo? Saiu um pouquinho, pegou um pouquinho da line. Então depois eu vou ter que vir com preto e arrumar essa parte aqui também. O branco eu vou usar só pra fazer o brilhinho do olho mesmo. E tá bom. Nossa, o branco ele pega super bem até em cima de preto. É muito impressionante isso aqui. O que eu acho muito, muito impressionante é que essas canetas elas realmente pegam bem em cima das coisas, né? Tipo, ah, pega mais ou menos. Quebra um golho. Ela pega muito bem mesmo. Enquanto eu seca esse lado aqui, eu vou começar a fazer o outro lado da outra. Porque vai que eu viro e borre e tal, né? Então eu vou colocar essa bota aqui de canto e vou começar a fazer o outro lado da outra. Beleza, pessoal? E o outro lado, na verdade a outra bota ela é muito mais fácil de fazer no que eu imaginei, né? Vem aqui, bota bonita. Eu vou pintar ela basicamente toda de rosa. Essa parte vai ser toda, toda, toda trabalhada no rosa. Nesse super pink aqui. A única coisa que não vai ser rosa vão ser os dentes, os olhos aqui. Mas essa parte aqui externa, ela vai ser toda, toda rosa. Então vamos começar já a pintar tudão de rosa. Essa daqui vai ter os dentes verdes. Os dentes podres. Prode. Vocês já conheceram alguém que fala dente prode? Ai, falou, eu não tenho dente prode. Eu tinha uma amiga que falava dente prode. Mas ela não tinha o dente prode. Ela tinha o dente normal. Esse lado aqui tá bem mais fácil de fazer, né? No geral, assim. Parece que tá mais fácil. Só faltou colocar o símbolo do All Star aqui, né? Aquela bolinha. Resolvi dar uma de doida aqui. Vou fazer uns dentes aleatórios pendurados também. Acho que vai ficar muito vazio sem dente aqui. Vou pôr dente em tudo. Fica toda fofa, né? Quando a gente não faz ainda o contorno. Ai, sujou meu dedo. Quando a gente não faz o contorno, fica muito fofo, né? Até quando você coloca o contorno, já vira outra coisa. Agora que eu tô, assim, com mais prática, sabe? Já fiz o primeiro, já perdi o medo. Eu já vou começar a fazer aqui a parte rosa, né? Porque agora eu sou uma pessoa que já tá experiente na bota. Tanto é que eu tô fazendo muito mais rápido desse lado do que a outra. A outra eu fiz muito devagar. E eu gosto muito desses tênis, essas coisas estilizadas, né? Esses dias eu comprei um tênis da Frida Kahlo. Um Vans. Eu tenho um Vans do Van Gogh também. E sempre que sair esses, assim, de pintores que eu gosto e tal, eu vou comprar. Só que, tipo, foi um pouco caro o tênis porque esse da Frida, ele era limitado. É tipo uma coleção limitada aqui nos Estados Unidos que chama Vans Volt. E aí acabou no mesmo dia que vendeu, sabe? Que, aliás, que lançou. Acabou no mesmo dia. Aí eu procurei na internet e tal. O preço do tênis era 80 dólares de lançamento. Só que aí o pessoal que conseguiu comprar... O limite pra você comprar era um por pessoa. Mas tem gente que sabe como é, né? Vai com 10 pessoas da família e compra um monte. Aí o pessoal tava vendendo na internet, em site, que não era oficial, né? Do tênis, por 300 dólares. Um tênis que era 80. No mesmo dia que eles compraram, eles estavam vendendo por 300 dólares, gente. Aí eu já fiquei, ah, não vou conseguir o meu. Já era. Eu tava lá em Los Angeles. E lá tem várias lojas que tinham esse tênis, né? Era exclusivo só de algumas lojas. Tipo, na própria loja da Vans não tinha tênis. Só que aí tinha algumas lojas que tinham. Aí a gente foi. Só tinha tamanho de pé, assim, muito grande. Tipo, 42, 43. Aí eu não achei. Aí no outro dia eu fiquei ligando em um monte de loja. E não achei também. Mas aí o Diogo saiu. Ele foi fazer um negócio, saiu e achou pra mim. Perto do lugar onde ele tava. Daí ele comprou um número maior que o meu. Porque eu falo 38, né? Mas aí ele achou 39. Eu falei, não, traz 39 mesmo. Mas o que eu quis dizer com tudo isso, gente? É porque aí quando eu tava pesquisando no site pra achar o bendito do tênis. Tinha um pessoal comentando. Esse preço, você tá louco? Eu faço o meu próprio. Eu mesmo pinto o meu tênis. Com preço desse aí eu viro até o Picasso. Eu achei engraçado. Porque é verdade, né? Se você pegar um tênis branco. Tipo, e pintar fica muito barato, né? Do que você pagar. Eu mesma, tipo, já tava desencanada. Ainda bem que o Diogo achou. Mas caso eu quisesse muito um, eu ia acabar pintando. Não ia ficar a mesma coisa, né? Óbvio. Mas dá pra dar um jeito. Essa bota aqui, ela é muito mais fácil de pintar, como eu falei pra vocês, né? Eu fiz aqui um rosa chapadão. E agora eu vou começar a fazer a parte que é mais, assim, elaborada. Que vai ser com a caneta preta. Então esse daqui vai ser bem mais rápido fazer. Vamos começar. Renata, o que que você tá achando de pintar sua bota? Eu tô gostando. Se eu falar pra vocês que eu não tô gostando, é mentira. Eu tava meio assim, ai, vai estragar, não sei o que. Aquele pensamento de, sabe? Tipo, vai estragar. Mas agora eu tô curtindo. Eu tô gostando de fazer também, porque a caneta, ela pega super fácil nesse material aqui. Ela é, realmente, ela é feita pra fazer em tudo. Pra pintar em qualquer superfície. Então, eu tô gostando demais. Terminei esse lado, então agora eu vou voltar pro lado verde. Como vai contar ficando? Oh! Caramba! Eu tô gostando. Sério mesmo. É, eu não vou pintar esse lado aqui ainda, porque senão pode dar um desencontro aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou agora pintar essa parte e a parte da frente. E aí a última parte vai ser essa daqui, tá? Vamos lá. Vou trocar a bota, aproveitar que a câmera já tá focada nesse ângulo assim. E já vou fazer a outra bota, o outro lado da outra bota. Aí depois eu volto, faço o mesmo esquema que eu fiz agora há pouco. Essa daqui, então, é a última parte. Gente, vocês não têm ideia o quanto tempo eu tô aqui. Porque pra vocês aí eu acelerei, obviamente, né? Porque senão a minha retenção de público vai ser zero, abaixo de zero. Então, eu posso tô acelerada. Mas eu comecei... Que horas que era, amor? Mais ou menos? Começou quatro. E que horas são agora? Então, gente, eu comecei quatro da tarde, são sete e cinquenta. Eu tô na parte interna agora da bota. Depois eu vou ter que fazer a outra também. Leva muito tempo isso aqui, porque você tem que ficar pintando pedacinho por pedacinho e tal. Tem umas partes aqui que a caneta começou, ela não falhou. Mas, assim, tá ficando mais ressecada a ponta. Então, eu já tenho que ficar chacoalhando mais vezes e tal. Então, é um trabalho meticuloso, sabe? Dá muito trampo, mas eu tô gostando do resultado. E ainda, gente, eu vou ter que ir no mercado buscar o spray. Porque eu falei pra vocês que... Ai, eu vou passar o spray, vai ficar muito legal. Só que eu esqueci que não tem spray aqui em casa. Então, a gente vai ter que ir lá no mercado ainda buscar. A sorte é que o mercado aqui perto, ele fecha meia-noite, né? Vai dar pra gente ir buscar. Mas, nossa, gente, muito trampo isso aqui. Por isso que eu fiquei quietinha, mó tempão aqui pintando muda. Porque, olha... E aí E aí Depois de 4 horas e 50 minutos, não parei nem pra comer, o Diogo tá de prova, né amor? É verdade. Mentira, eu comi um Danone? Como ele é mentiroso? Eu terminei, só que gente, eu vou ter que ir no mercado agora buscar o spray. Aí eu vou passar o spray e depois eu mostro com mais detalhes pra vocês, tá? Vamos lá então no mercado. Será que eu levo eles, amor? O que você acha? Levo. Vamos no mercado então, gente. Bora. Mas que bela noite pra comprar um spray pra pintar a bota. A gente apertou o botãozinho aqui, ó, porque tá trancado. Da gente tá esperando chegar o cara pra abrir. Mas é aquele ali, ó. Voltei, pessoal! Olha só, comprei esse aqui, que eu mostrei pra vocês lá, né? Que é o Mod Pod. Não deu pra falar o nome lá, porque a mulher começou a empurrar o carrinho na minha bunda e falava, excuse me, excuse me. Eu não sei se vai dar certo, eu segui a recomendação de um pessoal na internet. A recomendação de um pessoal não, né? De uma pessoa. E eu me joguei, vamos ver se vai dar certo. Eu espero que sim, né? Tá falando que ele é brilhante, gloss e blá blá blá. Mentira! Mentira! Deixa eu ver aqui, né? Chacalhou! Uhum. As fotos? Filha, vai pra lá. Você não pode... Você que vai pegar aqui em cima, ó? Vai, por lá. Vai fazer uma máscara, por um papelzinho, hein? Como? Vai longe. Tá bom? Tá bom. Cheira forte. É longe, é longe. É 30 centímetros. Tá bom, né? Eu acho que tá. Nossa, que cheiro ruim. Cheiro do negócio é ruim mesmo. Ah, é? Será que tá focando ali? Sei lá. Vamos logo pra gente não morrer aqui, se eu tiver outra bota. Pessoal, deixa secar um pouco. E aí já já eu mostro pra vocês, verem como ficou. Gente, terminei. Finalmente. Esse foi um dos vídeos que mais deu trabalho no canal, mas também o resultado ficou muito da hora. Olha só. Essa bota, ela é fosca, mas onde eu passei o brilho, ficou brilhante. O brilho não, o verniz. Ficou brilhante. Então ela é um sapato meio fosco e meio brilhante. Eu achei que deu um acabamento, assim, super legal. Nem parece que foi feito à mão. Tá vendo, pessoal? Ficou muito legal. Deixa eu mostrar o outro pra vocês. E a posca ficou simplesmente sensacional na bota, né? Tipo, ela tem as cores muito, muito, muito vivas. Eu não sabia que ia ficar tão viva assim. Eu achei até que fica mais vivo do que no papel. E agora eu vou provar elas e desfilar com elas. E óbvio que eu vou mostrar pra vocês, né? Vamos calçar essas botonas aqui e ver o resultado dos pés. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele famoso like, porque deu muito trampo, mas eu gostei bastante, pra falar a verdade. Achei que eu ia me arrepender, mas no fim eu achei que ficou mais a minha cara. Não que eu tenha cara de monstro, mas eu acho que combinou mais comigo. E com certeza eu vou usar no Halloween, depois eu vou postar foto lá no Instagram. E é isso aí. Se você é novo no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, assiste os vídeos que você ainda não assistiu. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.